E aí, meu pivete, como é que tá? Seguridade, tio. São mil e sem dinheiro, hein, pai? Pô, na agilidade aí, pô. Querem jogar fora aí. Sério? Fora? Oxe, tá por fora, meu. E joga onde? Barcelona, cara. Ah, que demais. Ah, mesmo, esse cara, né, você? Joga fora. Joga pra tudo, meu. E Barcelona, velho? Barcelona, meu pivete. Barcelona, você pode, pai. Barcelona, joga na pica, meu pivete. Sério, meu pivete. Pica, pivete. Olha só, meu papado. De que, rapaz? Era pica? É. Nunca viu pra lá, não? Não. Poxa, aí, tio. É um dos caras aí, ó. Sério, velho. Só quem conhece aqui é boleiro, pai. Só boleiro. Assim. Ah, assim. Deve pegar no meu pandeiro, jogou aonde. Sempre sonhou ser o Ronaldo de Itaú. Junta, não é no pensado, Pelé. Um balaxé, mas é um balaxé. Um balaxé, mas é um balaxé. Vim sonhando, ó. Pensa que é Hulk que é Fregue, Lucas. Zona, não é? Ah, assim. O clima falou pra Messi, Messi, agora vai te perguntar assim. Não gasta é onda, pra tirar onda de boleiro. Não gasta é onda, pode pegar no meu pandeiro. Boa aonde. Boa aonde. Deve pegar no meu pandeiro, jogou aonde. Pra tirar onda de boleiro. Boa aonde. Deve pegar no meu pandeiro. Deve pegar no meu pandeiro. Pena. Tambémlerin. Pena. Olha. Olha. Olha agora. Olha agora. Olha agora. E aí e aí aí e aí e aí e aí e aí e aí Puta que pariu mano, eu to no ponto cara Vou pegar o tac daqui agora, depois eu vou pegar o outro Eu vou pegar o tac daqui agora Não é casa pequena? Não cara, ta bom Tô chegando no aeroporto